Com 17 votos favoráveis e 7 deputados que estavam ausentes, a Assembleia Legislativa aprovou em primeira votação a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2018. Com 281 emendas foram apresentadas e destas, 245 que foram aprovadas. Não estavam presentes durante a votação plenária Guilherme Baluf, Romualdo Júnior, Mauro Sabe, Baiano Filho, Zeca Viana, Gilmar Fabres e o deputado Silvano Amaral. Totalizando aí os 7 deputados que não votaram, não estavam presentes em plenário no momento da votação da LOA. Agora, as contas de 2016 do governo Pedro Taques ainda serão apreciadas aqui nesta casa. Convidamos o deputado professor Allan Kardec para falar aqui no resumo do dia. Votação do orçamento, contas do governo do ano de 2016 fazem parte da pauta desta plenária, né deputado? Nós temos aí na pauta, mas eu acredito que ainda vai ter muita discussão. Em especial a questão das contas de 2016. A gente sabe que as contas de 2016 começou a ter os principais problemas com relação a repasse do ICMS aos municípios, repasse para a saúde, a questão da educação, do transporte escolar. Tem muitas recomendações do Tribunal de Contas, então a gente vai ter muito cuidado com relação à avaliação e à votação das contas do governo de 2016. E tem, logicamente, a LOA e nós estamos aí também trabalhando em cima da questão da LOA, a lei orçamentária anual para o próximo ano, com uma previsão para mais de 20 bilhões de reais. Nós já arrecadamos 20 bilhões de reais esse ano. A expectativa é que a gente consiga superar essa marca. O Estado de Mato Grosso vem crescendo ano a ano e nós precisamos acertar nessa lei. Então a Assembleia Legislativa fará o seu papel e eu, na condição de presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, quero saber onde que estão os nossos investimentos nessas áreas. Então eu vou estar com bastante tranquilidade analisando a LOA para que a gente possa fazer uma peça orçamentária que condiz com o cidadão de Mato Grosso. Ouvimos também o doutor Leonardo, deputado, que fala a respeito da votação 17 favoráveis. No primeiro turno a LOA está aprovada, doutor. Está aprovado. Cumprimos a lei orçamentária anual para o ano que vem, exercício 2018. E muitos trabalhos estão na casa, encerrou essa votação importante. 17 votos, como já se acrementou. E agora vamos terminar as últimas mensagens do governo que estão sendo encaminhadas. Já foram encaminhadas e analisadas. Temos diversas mensagens em diversas áreas. Nós precisamos ainda votar esta semana e semana que vem, antes do recesso. O presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, também falou com a imprensa. Num contato com a mídia, ele disse algumas coisas do que vão acontecer dentro das emendas, dentro da LOA que foi aprovada aqui em primeiro turno pela Assembleia Legislativa. Acompanhe o deputado Botelho. O deputado tem ficado muito chateado com o governo na questão de pagamento de emendas. Como está sendo para controlar essa situação aí? Olha, o total de emendas que o governo deve para os deputados, das de 2015, 2016, e que tinha que ser pago em 2017, dá algo em torno de 150 milhões. Mas o governo prometeu que pelo menos uma parte disso ele vai liberar 50 milhões agora com o FEC. Todos os deputados concordaram, quer dizer, isso dá em torno de 30% do total. E os deputados concordaram com isso e nós esperamos agora que seja cumprido isso.